Que delícia! Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero, 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 eu Cheguei na balada, doidinho pra diritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste a mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero ju! Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá DJ Estrela, agora muito mais nervoso Cheguei na palavra, doidinho pra viritar A galera tá na prima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma graça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Goiânia já bombou No Nordeste a mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Machado Eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá 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 Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchau, 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 tchau Agora eu vou pegar você Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E agora cantem comigo galera Sábado na balada O DJ começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai se eu te pego, ai, se eu te pego Ai se eu te pego, ai, se eu te pego É na palma da mão Toca DJ Toca Agora cantem comigo Nossa, 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 assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O DJ começou a tocar E passou a menina mais linda E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E agora cantem comigo Eu te pego, ai, se eu te pego E se bebe Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não me duque, eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não me duque, eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não me duque, eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não me duque, eu quero ouvir Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Quem quiser agora, bata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Te amar bem gostosinho, com muita paixão Quem quiser agora, bata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Minha menina Minha menina Minha menina Ela é minha garota Ela é minha menina Ela quer dançar Ela quer mexer No verão está Doida pra remexer Vem dançar, vem rebolando Embalando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Ela quer dançar Ela quer mexer No verão está doida Doida pra derreter Vem dançar, vem dançar Rebolando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Chegou o fim de semana A gatinha quer dançar Combina com as amigas Para onde vão zoar Rebolando a noite toda Essa gata me fascina Ela é minha garota Ela é minha menina Oh!! 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 Segura Segura